Projeto Evangelizar Nossa Missão, trazendo para você o Santo do Dia. Hoje celebramos São Bento, Santo de Vida de Oração e Meditação. São Bento dedicou-se a Vida de Oração, Meditação e aos Diversos Exercícios para a Santidade. Abade vem de Abba, que significa Pai. E isto, o Santo de hoje, bem soube ser do monarquismo ocidental. São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna, no período de decadência do Império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar das montanhas da Úmbria. Onde dedicou-se a Vida de Oração, Meditação e aos Diversos Exercícios para a Santidade. Depois de três anos, numa retirada gruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele. Foi assim que buscou nas regras de São Pacômio e de São Basílio, uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino, a regra beneditina devido a sua eficácia de inspiração que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. Logo, encantou e dominou a Europa, principalmente com a máxima hora et labora. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros que enriqueceram o cristianismo no ocidente tornaram-se faróis de evangelização, ciência, escolas de agricultura, entre outras. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado no céu com 67 anos. São Bento, rogai por nós. É o projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia.